Em votação por hora de lei número 4 de 2017, senhores deputados e senhores deputados, se forem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em número 2, destacadamente o inciso número 2 do artigo 7º, em votação, senhores deputados e senhores deputados, se forem contrário, quero conservar-se como se encontram. Pela ordem, pela ordem. Rejeitado. Pela ordem, deputado Alencar Santana. Bancada do PT, vota favorável, essa é a emenda que garante os 25 anos de contribuição da policial feminina. Justo voto favorável da bancada do PT. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhado. Eu quero também constar meu voto favorável do Coronel Telhado, essa é a emenda que foi rejeitada no momento. Pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Também declarar meu voto favorável a essa emenda. Registro o voto de vossa excelência favorável. Pela ordem, senhor presidente. Registrar meu voto favorável à emenda, até porque eu sou autor da PEC 03, que tem o mesmo objeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João Castro. Votar favorável pela justiça, isso é justo. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, deputado Celso Nascimento. Votando favorável. Está registrado o voto de vossa excelência. Também queria registrar o meu voto favorável a essa emenda. Registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Léo Oliveira. Para declarar meu voto favorável. Está registrado o voto de vossa excelência. Item número 3. Só para votar favorável as emendas. A bancada do PT já registrou o voto na plenitude favorável, mas registro mais uma vez, deputado Barba e deputado Luiz Fernando, voto favorável pela excelência. Pela ordem, deputado Annalice. Senhor presidente, uma questão de ordem. Para registrar... Pelos números apontados favoráveis à emenda, pelo quórum aqui dentro, parece-me que a emenda passou, é isso? Não, senhor, porque não houve verificação de votação, apenas registro de votos. Deputado Annalice Fernandes. Registrado o meu voto favorável. Voto registrado favorável. Item número 3. Já estamos no item número 3. Só para votar favorável as emendas. Está registrado. Item número 3. Emendas número 3, 4 e 5. Em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram. Aprovada. Item número 4. Demais emendas englobadamente. Em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputados foram contrário, queiram conservar-se como se encontram. Rejeitado. Pela ordem, nobre deputado Alencar Santana. Votar favoravelmente as emendas 1, 2, 7 e 8, que é da bancada do PT, e a emenda aglutinativa, que trata dessa redução da diferença entre os graus na Polícia Militar. Está registrado em nome da bancada do PT. Em nome da bancada. Em nome da bancada do PT. Pela ordem, nobre deputado Fernando Capês. Quero registrar o voto favorável à emenda aglutinativa e registrar o meu pedido ao líder do governo para que a gente volte à mesa de negociação e se apresente o projeto com o mesmo objeto. Está registrado o pedido do excelente. Pela ordem, nobre deputado Coronel Camilo. Deixar registrado aqui o meu voto favorável, não só a emenda aglutinativa, mas principalmente também a emenda 7, que concediu os 25 anos à mulher policial. Deixar declarado aqui o meu voto a favor e, se tudo der certo, voltaremos a discutir isso nessa carta. Está registrado o voto de excelente. Pela ordem, senhor presidente. Coronel Telhada. Coronel Telhada quer registrar também o voto favorável à emenda aglutinativa do deputado Fernando Capês e as demais emendas rejeitadas. E queria propor aqui também que os deputados, a gente providenciasse uma PEC a respeito disso, dessa diferenciação do primeiro e segundo tenente. Muito obrigado. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Gil Lancaster. Gostaria de deixar claro o meu voto favorável à emenda aglutinativa do deputado Capês e o apoio à nossa gloriosa Polícia Militar. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Declarar o meu voto favorável à emenda aglutinativa, que acaba com essa injustiça, com essa brutal diferença de 30% entre primeiro e segundo tenente. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Votar favorável às emendas aglutinativas, não sou eu, como toda a bancada do PRB. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Márcio Camargo, pela ordem. Também quero votar favorável à emenda aglutinativa do deputado Fernando Capês e cumprimentar toda a Polícia Militar. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Para ratificar a posição do meu líder, eu quero fazer meu voto individual e solicitar o líder do governo que abra um processo, que converse com o comando da Polícia Militar, com o governador, e que abra um processo de negociação com a associação da Polícia Militar. Porque através da negociação se resolve esse problema. Então, registrar o meu voto favorável à emenda aglutinativa. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Ulisses Tassinari. Votar favorável à emenda aglutinativa. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Ramalho da Construção. Meu presidente, para votar favorável à emenda aglutinativa. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Celso Nascimento. Votando favorável à emenda aglutinativa. Está registrado pela ordem, deputada Annalise Fernandes. Para registrar o meu voto favoravelmente à emenda aglutinativa. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputada Célia Leão. Só para declarar também meu voto favorável à emenda de número 7, que faz justiça com as mulheres. Está registrado o voto de vossa excelência. Pela ordem, não é, deputado Gasparini. Para também declarar o meu voto favorável. Perfeito. Está registrado o voto de vossa excelência. Com o deputado Gilmar Gimenez. Também meu voto favorável à emenda aglutinativa. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado André Soares. Para votar favorável a todas as emendas aglutinativas. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Padre Afonso. Para registrar o voto favorável à emenda aglutinativa. Estou registrado o voto de vossa excelência. Deputado Reinaldo Augusto. Também para registrar meu voto favorável aos emendas. Estou registrado o voto de vossa excelência. Deputado Raul Marcelo. Pela ordem, senhor presidente. Para registrar o voto favorável às emendas de número 1, 2, 7, 8 e a emenda aglutinativa. Está registrado o voto de vossa excelência. Deputado Itamar Borges. Para registrar o voto favorável, senhor presidente. Está registrado... Obstrução, coloca agora. Na verdade, já foi o processo de votação. Deputado Pedro Cacá. Quero registrar também o meu voto favorável para diminuir e resgatar o que é justo. Perfeito. Está registrado o deputado Cácio Navarro. Para votar a favor das emendas e da emenda aglutinativa. Está registrado.